EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molecada. E é o seguinte, estamos aqui com mais uma localização aqui do Shur. É, o menininho tá aqui de baixo, fazendo o quê, meu Deus do céu? Eu tô aqui em pé, meu Deus do céu. Não, ele tá de costas. Não, firmeza. Então, molecada, vamos aqui ver o que ele trouxe para nós. Vamos que vamos aqui. Um crânio insuperável. Vamos ver aqui as habilidades, as habilidades dele. Vamos aqui. Transfusão aprimorada. Baixas com o punho da tempestade imediatamente início e uma regeneração de vida. vida. Você também reaparece com energia de corpo a corpo repleta. Mano, esse é bem apelão, porque o corpo a corpo do titã já é um pouco mais forte. Enfim, o bagulho é louco, véi. Cê é louco, viado. Infusão restaura a vida toda vez que você pega um orbe de luz. Esse capacete é bem bacana, cara. Eu gostei pra caramba dele. Como falei pra vocês, eu jogo muito pouco de titã. Não sei muito o que falar desse capacete, mas aparentemente ele é muito bom por regenerar a sua vida pegando orb e essa habilidade também dele que você retira a sua vida também ali com o punho de tempestade e o corpo a corpo ele nasce, volta totalmente cheio. Mano, isso aqui é muito bom, tanto para o PvE, tanto para o PvP. Pelo menos eu acho, tá? Eu vou falar que eu acho porque eu não jogo com um titã, eu jogo com capacete. Eu não testei esse capacete aqui, não, para ver como é que é ele full, beleza? Radar de cabeças duras aqui é do caçador. As habilidades aqui, o radar permanece visível ao mirar com armas principais. Cara, isso aqui no Crisol é muito foda, cara. É muito da hora ficar com esse tipo de habilidade no Crisol, porque tipo, você como vê seu radar, e eu uso muito radar em jogos de FPS em geral, e do Dash não é diferente, eu uso bastante, então eu acho que ele é muito bom. Eu não tenho ele para o meu caçador, e é um bom item, cara. É um bom item sim para acabar usando aí, no Crisol principalmente. Aquele radar também aqui é super aumentado para matar os vassalos da treva, não é tão assim fodão, mas também é bacana essa habilidade, beleza? Veio da apoteose eu não tenho nem que falar desse capacete, porque, sem dúvida, é o melhor capacete exótico de Arcano, e com certeza se vocês não tiverem, comprem ele e upem no máximo, que é o melhor. Quando você pega orb, ele regenera sua vida, quando você usa respendor, ele também regenera sua vida, então é um dos melhores para fazer crota aí, 30, 33, enfim. Ou qualquer outro tipo, acho que ele vai ser muito usado também aí na prisão dos anciões aí, para você regenerar a sua vida, de querer não, porque é um monte de wave, um bagulho frenético, o negócio é doido, então ele vai ser muito usado lá. Compra ele sim, que é muito bom. A arma que ele trouxe é a verdade. Esse lança-missil aqui, mano, ele é muito bom. Vamos dizer assim que ele é o terceiro lança-foguetes melhor do jogo. A primeira está o Galahorn, sem sombra de dúvida. O segundo aí está a Sage de Crota, eu acho, que ele é melhor que esse daqui, porque ele, quando ele dá o impacto, ele cai aquelas granadas no chão e acaba dando maior do que só o impacto. Esse aqui é só o impacto, ele não fragmenta, só que o rastreio dessa arma é o melhor, cara, é o melhor rastreio que tem. Se você jogar com essa arma no crisol, mano, ela é muito apelona, porque o cara está embaixo da terra, mano, ele vai buscar, ele vai buscar, porque ele é muito bom, cara, é muito bom mesmo. O rastreio dessa arma é o melhor do jogo. E outra coisa que ele faz aqui, quando ele se aproxima de algum alvo, ele explode antes, antecipadamente. Então praticamente não tem como você errar, entendeu? O tiro. É quase impossível de errar o tiro com ela. Ela é muito boa, cara. Pena que ela não fragmenta aí, tipo isso, por exemplo, para o Crota, acaba ficando um pouco ruim. Mas se você não tiver outra, ou se você não tiver a sede de Crota, ou não tiver a Galahorne, com certeza compra ela, que ela vai ajudar bastante vocês, beleza? Já que a Galahorne é bem difícil de dropar e provavelmente o Shur não vai trazer, beleza? Não é certeza absoluta, mas beleza. Fragmento exótico, ele sempre está trazendo, é por moedas estranhas que você compra isso daqui. Como vocês estão vendo, aqui em grama exótico, ele era comprado também por moeda estranha e acabou modificando aqui, porque você é uma atualização hoje de 7 GB, só que parece que é só um complemento da outra atualização. Não fiz eu instalar os 7 GB, instalou só 1 GB de atualização, já deu certinho, bonitinho, não demorou muito não, viu galera? Pelo menos aqui no Playstation 4. Então, fragmento de luz, você vai lá e compra os engramas exóticos aqui com o Shur, beleza? O moedas são pesados, estão do mesmo jeito e as outras tranqueiras de sempre, tem o mesmo jeito de fuzil automático, fuzil de pulso e canhão de mão. Esse aqui é bom pra pegar o pai, o Luardo Trovão, nossa. Última palavra, Luardo Falcão, beleza? E aqui, esses motorzinhos aqui, bem bacana, também precisa uspar um aeronave de vocês, um pardalzinho de vocês, pra lendário, beleza? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje do Shur, eu vou falar mais sobre atualização no próximo vídeo, que saiu hoje a atualização. Mano, muita coisa da hora, tá chegando a DLC e o bagulho não vai ser adiado não pelo jeito, eles conseguiram arrumar tempo graças ao bom Shur, ou sei lá quem, enfim. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, pra vocês não gostaram desse Shur, valeu, falows e fui!